A gente não sabe se amar é foda E há sempre o que amar ao me enxergar Mas tenho que ter coragem pra olhar E há sempre o que ver coragem pra ser E me perceber olhando você A gente não sabe se amar é foda Vê se me deixa que eu quero me amar sem pedir desculpa Me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Há sempre o que amar ao me enxergar Mas tenho que ter coragem pra olhar Há sempre o que ver coragem pra ser E me perceber olhando você Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa Vê se me deixa que eu quero poder me amar sem pedir desculpa